Oi! Eu cortei o cabelo, por isso que eu tô bonito. Tá mais bonito, filho. Muito bonito. E a gente vai provar esse chocolate. Alpino. Parece muito bom só pela embalagem. Olha só como é que é o chocolate em dentro. Bem, aqui tem passo a passo como abrir essa embalagem. Bora, pai, abrir. Vai, água. Você consegue abrir? Assim. Ai! Achei aquela cheiradinha antes. Que descarar! Olha, é que nem as embalagens de chocolate dos Estados Unidos. Deixa eu provar um pouco. O que tava na geladeira, tá bem durinho. Ai, o cheiro daqui eu tô sentindo. O que tá muito cheiroso. Hum, meu Deus, tá muito bom. Já veio. Oferece pra galera aí que tá assistindo o vídeo. Vai, vai. Senta aqui. Parece que você dá um queso. E come um pedaço aí. Senta aqui. Sentou do lado. Sentou, agora vai comigo. Parece que você dá um queso. Senta aqui, senta aqui. Esse, gente, foi o unboxing de chocolate alpino. Mas é muito bom. Gostoso? Valeu a pena? Valeu a pena. Então, manda um abraço aí pra galera que gosta aí. O pessoal fica falando que você é muito fofinho. E... E... Tá bom, tá bom já, meu. Tá bom.